Sejam super bem-vindos ao canal Coisa de Famoso, e o canal Coisa de Famoso te deixa bem informado sobre o mundo dos famosos. E a irmã do cantor Leonardo, a Mariana Costa, mudou os dentes. Ela está com lentes de contato que deixou o sorriso dela ainda mais bonito. Ela postou algumas fotos aqui em seu perfil, em sua rede social, e arrasou, né gente? Ficou ainda mais bonita. Hoje ela e os irmãos visitaram a Casa de Apoio São Luís, onde tem um lugarzinho todo especial, uma vitrine que tem produtos, lembranças da mãe dela, Dona Carmen, e do irmão Leandro. Ai, gente, o que será que esse povo está aprontando aqui reunido hoje? Reunião? Reunião secreta. É? Da cúpula? Isso. Cúpula Costa? Reunida? A gente tem que fazer aqui para filmar. Gente, essa samambaia ficava na sacada lá da mamãe, num vazinho. Aí, trouxe para cá, olha isso, olha que coisa mais linda. Tanto que está enorme. E planta é vida, né gente? Gente, olha aqui o cantinho da minha mãe, do meu pai, que na Casa de Apoio, do Leandro, e várias coisas pessoais deles. Olha que charme essa vitrine. Olha isso. Vou mostrar para vocês. Mariana Costa também contou que o pessoal lá da Casa de Apoio São Luís fez um jardim todo especial com o nome da Dona Carmen. Olha só o jardim. Mariana também mostrou que algumas plantinhas que tem aí nesse jardim foram diretamente, né, da Dona Carmen. E a Mariana Costa também está cuidando bastante da sua pele, do seu rosto. Ela postou aqui momentos em uma clínica de estética. Gente, olha que charme que as meninas fizeram aqui no jardim da Dona Carmen. Vou mostrar para vocês. Ali tem algumas orquídeas que a mamãe tinha, que a gente trouxe para cá. Aí toda essa parte aqui. Olha aqui. Que graça, gente. Não sei se está dando para ver. Olha que charme isso. Quem está aqui? Paty? As orquídeas da mamãe estão todas aqui? Estão todas aqui. As rosas do deserto. Aquela lá na frente. Essa aqui está aí. Cadê? Gente, mamãe amava a rosa do deserto. Ela pegava mudas de tudo quanto é lugar que ia. Essa é a mambaia dela. Essa eu trouxe ela assim. Cadê?